E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarronline.net E hoje eu vou mostrar pra vocês que é realmente difícil de manter a postura na hora de aprender a tocar guitarra Por quê? Porque é um instrumento que foi feito pra ser mantido em equilíbrio em relação ao corpo Claro que aqui eu tô com uma guitarra pra destro, né? No caso eu sou destro Mas eu inverti, tá legal? É possível, mas não é o ideal, tá legal? Mas é o seguinte, primeira coisa, como melhorar a postura? Primeiro, a gente sempre tem que tentar usar a ponta dos dedos Então eu vou tocar como iniciante mesmo, né? Começando aqui, ó Então é muito difícil pro iniciante essa quebra no pulso aqui, ó Pra poder fazer com que a ponta do dedo ataque as cordas Então, o que é o ideal aqui, ó? Deixa eu achar uma postura aqui, ó Então é o seguinte, o polegar, não deixa o polegar subir Mantenha o polegar aqui pelo meio, ó Então sempre aqui, ó Então isso é essencial, tá legal? E aí, ó, força Sempre aqui, ó, na mão esquerda no caso, né? Na mão direita, pra quem tá começando com o destro É, mantém a palhetada alternada Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Tá legal? E segura do jeito correto Isso eu ensino tudo no curso de GuitarOnline.net, tá legal? Aqui é só uma dica Então, ó Tem que forçar a postura Ó, tá vendo que tá saindo errado? Por quê? Eu tenho que forçar Porque se eu começo errado Se eu começo tocando sem ser com a ponta do dedo Vai gerar um vício E vai gerar um problema Então tem que escutar as notas saindo também, ó Ó, não saiu essa daqui Então volta Ó, já errei a palhetada Então, continua treinando Ó, esse dedo aqui, ó Não tá atingindo a casa correta Então, eu tenho que repetir E força E força Perceba que eu tô na postura correta Tô usando a ponta dos dedos, tá legal? Pra quem tá começando é difícil de usar o metrônomo Então faz sem metrônomo mesmo Ó, aqui, ó Esse movimento aqui que é difícil Tá? Então, não adianta Se quiseres aprender a soltar a mão Pra poder tocar bem Tem que praticar esse exercício Não tem jeito E sempre praticando a palhetada alternada Desde aqui do início Então, essa é a dica, tá? Usa a ponta do dedo Não deixa o dedo errar Se não tá saindo som Retorna de novo Pra poder fazer direitinho Se quiser mais orientação sobre isso Eu tenho o curso de guitarronline.net O link tá aqui na descrição Pra se inscrever As inscrições estão abertas E sempre estarão abertas Também tem o grupo aberto Do WhatsApp aqui do canal O link também tá aqui na descrição Então, espero que tenham gostado dessa dica Estou aqui ao seu dispor Pra poder ajudar realmente Aqueles que estão precisando de ajuda Tá legal? Então, olho na postura Ponta do dedo Palhetada alternada Pra poder começar certo É isso daí Um abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau